Já pensou no que você pode fazer com R$ 399 por mês? Em Santos você pode comprar o seu apartamento. Rossi mais Santos. Apartamentos de 3 e 2 dormitórios, com suíte, varanda e lazer completo para toda a família. E o melhor, parcelas fixas de R$ 399 com entrada facilitada. Não perca essa oportunidade, as unidades são limitadas. Visite Decorado ou ligue agora e aproveite. R$ 399.